Dentre os movimentos encabeçados pela sociedade civil global, a Via Campesina é um dos que se destaca pela sua transnacionalidade. Foi oficializado na década de 90, quando a acentuação da globalização e o aumento das desigualdades sociais advindas do regime econômico neoliberal já era uma preocupação global. A Via Campesina surge como uma voz unificada de camponeses e camponesas ao redor do mundo que defendem a soberania alimentar através da agricultura camponesa como forma de promover a justiça e a dignidade social. A Via possui um total de 182 organizações distribuídas por 82 países no globo, que ao todo representam cerca de 200 milhões de camponeses. A luta unânime pela soberania alimentar visa amparar o direito dos pequenos produtores de decidirem o seu próprio sistema agrícola, de produzirem alimentos saudáveis com métodos sustentáveis e de priorizar o consumo local em detrimento das políticas agrícolas do agronegócio e da agricultura corporativa, que, segundo a Via, destroem as relações sociais e a natureza. Os seus participantes também se atentam a temas tangenciais como a luta por terras, pela reforma agrária, a agroecologia, a não criminalização de camponeses e a igualdade de gênero. Embora o movimento defenda políticas de justiça social, a Via é autônoma, independente de partidos políticos. Na ausência de agendas estatais que atendam às necessidades desses atores locais, a Via Campesina se posiciona como um movimento da sociedade civil global, que não apenas traz voz aos camponeses, mas também se esforça para garantir que todos sejam ouvidos. Legenda Adriana Zanotto